E pode parecer clichê, mas amor eu e você Como a lua, o céu e o mar, vem pra acontecer E se a gente se ferir, eu não quero nem saber Esse amor que está no ar, é o que aconteceu Vem, que é igual a nós dois não tem O nome dele é Léo, na pera com o jovem Vem, vai estar bem Vem, deixa a mão tocar E quando a noite chegar, eu vou pegar você E se prepara que a noite eu quero fazer Só pra te enlouquecer E quando a noite chegar, eu vou pegar você E se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te satisfazer Música Em nome de Bonitinho, dá assim comendo Esse que me veste Esse cheiro de piseiro, viu? Mais um Em nome de nós, produções Edvaldo Produções Você é despedido de férias E o sachê do piseiro Papai O que você não ama mais Até que só seus olhos E o que você não ama mais Não é bom que eu vou pegar Ah, 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 ah Seu coração tá machucante Mas não acredito no amor Eu soube, conta mais uma vez, amor Quem sabe conta a Petrolina Tá longe já Lume de Rossi Produções Edvaldo Produções Música E o que você não ama mais Atenção 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 Te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Ainda assim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Isso é o cheiro do piseiro Se ajusta a nariz e a Petrolina Chama, cura Tem que reivindicar Sucesso! 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 Mas tá rolando comentário Quem já tava me chamando Pra gente se divertir Pra gente fazer um plano Tá ligado que cheirinho Aqui bota pressão Hoje eu quero tu pelado e amortelo Caraca pra nós! Quanto sei! Mas quero você Eu prometo te fazer E vai E vai E vai E rola Lávio céu pensado Toma-tô-vo céu pensado Vamo Rápido 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 Puxate Toma-tô-vo céu pensado Outro quadro Jogo Rápido Jogo Jogo Mas tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer o plano Tá lenhado, tem cheirinho, aqui bota pressão Hoje eu quero que o palhado morre, vem no canto vai Pode ser prato Hoje eu quero você, vem só desvazer Olha, doçadorzinho fino Se a coisa sai, toma, toma, se a coisa sai Rápido, rapido, pato, joga o rapido, pato Bora lá, desenrola Solinho, solinho, solinho Meu parceiro França, rolou dinheiro Vem no galha de bombas na sinfona Dia 9 de março tem cheirinho do piseiro, vindo do piseiro lá em Joaceno Bahia Tem que respeitar, bebê Ai, cansaram? Até mais? Tá no meu japa, tá no meu japa Essas elas conhecem Elas conhecem É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Tu diz assim, ó Cabelo, ok? Aqui eu tô ok Aqui eu tô ok Trata no meu japa, desespero Vou trata no meu japa, desespero do seu ex Vem brata no meu japa, desespero do seu ex Vem brata no meu japa, desespero do seu ex Vem brata no meu japa, desespero do seu ex Vem brata no meu japa, desespero do seu ex Vem brata no meu japa, desespero do seu ex Vem brata no meu japa, desespero do seu ex A sobrancelha ok, a unha tá ok Eu disse prota, não valeu pro desespero O seu rosto, eu não valeu pro desespero Eu disse prota, não valeu pro desespero Eu disse prota, bebeu O meu dele é sássio de frações Em nome de bonitinhas e comendas E se acharam do fizer A roupa é que seus acessórios macinados pro mar O JPM nação Chama Tração especial pra moça Toda rapaziada do Nava Jato MN, né? MN, tamo junto! Ei, droga Cê vai enrolar lá até quando? Não tem sorte Ela não viu que só ela tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha Que daria tudo pra ter isso tudo Que você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem o que todo mundo quer Aí tu fala assim, ó O nome dele é bonitinho O nome dele é bonitinho Tá assim comendo Esse que me veste JP, iluminação menos isso, sonorização Ei, droga Falou pra Maira e Pauliana As história Tem sorte Tem sorte Ela não viu que só ela tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo quer Mas quer todo mundo quer Se você sempre tem Cachorro do Nenão Agora não Que dará ela Se a cheira do pinzeiro Aquela velha frase Eu não sou de pirona Eu não mais vai ter que me engolir, papai Short Fills Vamo simbora Tem mais um Andale meu Jogo Ei, tudo que fizer Forró pra ser boa Pensei no pão A vida vai chamar Minha poeta levantou As minhas dúvidas Eu não quero engançar O cheiro vai botando É antes Jogany É antes Eu não quero곡ar Me ajudaram Protranspir Forró pra ser bom Pensei no piano A vida vai chamando O cheiro ter começou A perna do totot anh É deixando Eu não penso Com a perna do totogo Toto met��i E então Forró pra ser bom Pensei no piano A vida vai chamar E a poeira levantando As mãos até o meu tempo Quero conversar E o céu se vai dançando E vai batendo pro taru Eiro, eiro, eiro Eiro, eiro, eiro Ovo gosta do piseiro Puxa o rio e me aliança O piseiro Eiro, eiro, eiro Ovo gosta do piseiro Eiro, eiro, eiro Ovo gosta do piseiro Ovo gosta do piseiro Tá na minha japa Isso é cheiro do piseiro E não confunda, não E melhor nem pior Pelo diferente, papai Tem que respeitar Forra pra ser bom Tem que ser pitário A bota vai chamar E a poeira levantou As minas tudo, tem de tudo Querem dançar O aparelho tá tocando E nós botando pra adorar Forra pra ser bom Tem que ser pitário A bota vai chamar E a poeira levantou É tudo querendo dançar O aparelho tá tocando Eiro, eiro, eiro Eiro, eiro, eiro O povo gosta do piseiro Eiro, eiro, eiro O povo gosta do piseiro E puxa o rio e me aliança O povo gosta do piseiro Eiro, eiro, eiro O povo gosta do piseiro Eiro, eiro, eiro O povo gosta do piseiro Eiro, eiro, eiro A marca que me veste Eiro, 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 eiro Eiro, 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 eiro Toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Eu disse ta, 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 ta Toca, 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 toca E o da camixinha Ta, ta Batei que esmantelado Eu perdi até o passo aqui, Léo Ta, ta, ta Toca, toca, toca Meu joão O que respeita esse peito E o da água no territo A poeira levantou Cheio de o piseiro chegou Cheio de o piseiro chegou Cheio de o piseiro chegou E o da água no terreno A poeira levantou E o caminho chegou A dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo Fazendo nascer no interior A dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo Tinha uma mão na frente Entra na camisinha Relaxa, sacode, me pedindo Tinha uma mão na frente Entra na camisinha Balança, balança Tudo se tá, tá Toca, toca, toca o pinzeiro Pra dançar A galera Lava já que eu me lembro Toca o pinzeiro Pra lada nos aude Se tá, 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 tá Toca, toca, toca o pinzeiro Pra lada nos aude Se tá, 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 tá Tá, tá, tá Deixa eu parar Toca, toca, toca o pinzeiro Pra lada nos aude Se tá, 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 tá O veneno do pinzeiro Vai botando pra lascar Joga pra cima Lá no percurso estourado Tem que respeitar Cadê Cisinho? Cadê Cisinho? Oh, festa maravilhosa Os meninos do Piseira aqui são foda vocês, viu? Vem lá, não tem necessidade Quero ver o Piseira, quero ver o Piseira Fica um fim de semana, vou ligar meu paredão Convida a menina pra quicar o Rabetão Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convida a menina pra quicar O praxinha da sua novinha no que eu vou dizer O praxinha da sua novinha no que eu vou falar Ai, 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 ai Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Vou prestar atenção, não tenho o que vou dizer Vou prestar atenção Chava, 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 respeita, respeita, respeita Dia 7 de março, deixei do piseiro, vim do piseiro e joazeiro Chava, chava, chava Chava, 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 chava Então conhecendo a queijada, comprando o cavalo, virei o vapeirão Agora a escola comigo, querendo que a venda é a razão Ela pegou a cidade, curtiu balada, que se me pude Já vou ficar recordada, era roupa noca, mas foi muito bom Então conhecendo a queijada, comprando o cavalo, virei o vapeirão Agora a escola comigo, querendo que a venda é a razão Calma, se bateira calma, que cheirinho gosta Quando ela joga, rapeta me dá alma Seja pela calma que o raqueiro gosta Quando ela joga, Daniela joga José Maria joga pra cima, tem que respeitar esse marido Eu ando por dois cidades, tem balada e sem chandão Andando lá em portada, rouba de magra e fogo do pão Então conheci a região que tem uma bala vira lateral Agora a escola comia, cadê o final do meu? Então era privada cidade, porque falava que sem chandão Andando lá em portada, rouba de magra e fogo do pão Então conheci a região que tem uma bala vira lateral Agora a escola comia, cadê o final do meu? Calma, calma, que cheirinho gosta Quando ela joga, rapeta me dá alma Se não pega, calma que o raqueiro vem e gosta Quando ela joga, rapeta me dá alma Se não pega, calma, que cheirinho gosta Quando ela joga, rapeta me dá alma Se não pega, calma, que cheirinho gosta Quando ela joga, rapeta me dá alma Mais um que é sucesso Eu preparo, prepara, tô pronto O piseiro já começou e eu tô suando Meu gravão, pata-lui Arnega tudo de shortinho, eu me amarro Quando toca o piseiro, eu fico muito pesado Arnega joga o rabetão, joga o rabetão E é o som do meu piseiro, eu fico muito pesado O piseiro já começou e eu tô suando Meu gravão, pata-lui Arnega tudo de shortinho, eu me amarro Quando toca o piseiro, eu fico muito pesado Arnega joga o rabetão Eu fico rabetão, e é o som do meu paredão Arnega joga o rabetão Vai galegu, solta o sol E é o som do meu paredão Arnega joga o rabetão Eu fico que dá Eu fico rabetão, e é o som do meu paredão Arnega joga o rabetão Fico no rabetão Tá aqui no chapão A marca que me veste, viu? Ele tá ali, só de Botex, acessórios A paquejado começou e eu parei com a tocada As mina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não segue a mão e o papo na boca E o paquete, o capa louca, nós cliente vai cagar O torreira de não importa a gente, a manaculhota Puxa o rabetão O navio me escuta, sai logo, é sempre ensado Vou tá aqui no meu carro, olha o meu malinho Vem cá ficando raralado, pega lá, pinta o papel E o motel logo vai, o motel logo vai Vem cá ficando regolado, vai descendo, vai caralho O motel logo vai, o motel logo vai Vem cá ficando regolado, vai descendo, vai caralho 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 O motel logo vai, o motel logo vai Vem cá ficando regolado, vai descendo, vai caralho Cê cheiro do pinça, tchau 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 Cê cheiro do pinça Cê cheiro do pinça, tchau 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 Cê cheiro, tchau Eu tenho uma irmã, rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora um esquema, paulé Eu tenho uma irmã, rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora um esquema, paulé Minha mãe dá respeito, ele é sofrido Minha rapariga, tchê-tchê-tchê-tchê Minha mulher respeito, ele é sofrido Minha rapariga chuchu chuchu Te chá é rapariga Ele é rapariga Me dá uma sentada Ele é rapariga Ele é rapariga A vida é segura Ele é rapariga Puro cheia Puro cheia A Cezinha A Cezinha A Cezinha Marcenari promove Máquan JPM Uh Bonitinha nasce comigo Que reto tem essa má Tem mais um Mais um que é sucesso Essa coisa vai ser não Híblia O amor está na hora da gente voltar Essa é a serena e a ver de cá Pela em vida não tem graça senha, sê Já Compreendo a festa como é que eu sei Esse sorrindo foi desenho do outro Deus Se fica com as horas pra gente conquistar Volta, volta pra Galego, volta Que eu estou sabendo, volta Perdoa tudo que eu tive, volta amor Quando chegar a noite vou te procurar Sair pela cidade pra te encontrar A minha vida não tem graça sem você Minha menina, minha menina E se tu paga um raiva e não quer mais saber Mas venha me escutar com você Tô com saudade, tô com saudade Volta a ser minha metade Tem alguma tuta apaixonada aqui hoje? Tem? Puxa! Bora taxa, bora taxa É morador de sertão, marca de calor na mula do interior Mas se mora na cidade procurar melhor E do teu amor, uma morena dos cabelos grandes A estrutura dessa acabou no meu nome O jeito que ela me ganhou E quando essa manamora ia ser o amor Viu uma cor que se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se trocou que meia de vestir na rua Viu uma turma e se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se trocou que meia de vestir na rua É morador de sertão, marca de calor na mula do interior Mas se mora na cidade procurar melhor E do teu amor, uma menina do cabelo grande E quando essa acabou no meu nome O jeito que ela me ganhou E quando essa manamora ia ser o amor Viu uma cor que se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se trocou que meia de vestir na rua Viu uma turma e se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Viu uma turma e se apaixonou Viu uma turma e se apaixonou Viu uma turma e se apaixonou Música Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Decidiu a minha roupa, mas não ainda se ouvi Eu quero você pra sempre pertinho Você que vai te levar em todas essas vidas E sempre precisar vou estar aí Você que vai te levar em todas essas vidas Viu uma turma e se apaixonou Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô malucrativo, tô com saudade E não sei se você não quero mais Vem me amar, vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô malucrativo, tô malucrativo, tô com saudade de você e sempre se eu não quero mais Vem me amar, vem me amar Eu tô malucrativo, tô malucrativo, tô malucrativo, tô malucrativo, tô com saudade de você e sempre se eu não quero mais Eu tô malucrativo, 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 tô malucrat Olhos pra trás e alegâncias dessa mulher Quando viram que o protetor do seu caminho Orangas tem que ser só segurança Olhos verdinhos pra lutar com o de pecado Olhos pra trás e alegâncias dessa mulher Quando viram que o protetor do seu caminho Orangas tem que ser só segurança Olhos verdinhos pra lutar com o de pecado Menos sem recadrar Maranhão é só o camisão pra cantar Sempre de mulher Menos com o protetor do seu caminho As alas me aceitam Mas vou sem recadrar Maranhão é só o camisão a verificar Sempre de mulher Menos com o protetor do seu caminho Sucesso já bateu! Daqui a pouco a participação de minha amiga Jéssica Alves A partir de agora ficou mais barato pra topar Quinze reais e um quinze conta Que o protetor do seu caminho Será que é isso que eu tô vendo? Isso não tá acontecendo Se eu não tá acontecendo comigo, eu prometi não nascer Jurei não me apaixonar, mas quando se roscou, não me arriscou Eu prometo que eu vou te amar, do jeito que tem muita de amor E dentro do meu peito só existe amor Se você se tragar, dentro do meu vou te amar O jeito que ninguém me apaixonou, dentro do meu peito só existe amor E dentro do meu peito só existe amor E dentro do meu peito só existe amor Eu me mandei na hora pra se arrepender do que você falou De parada raiva, eu te acertei, você nem pensou E foi jogando palavras ou ventos, seus sentimentos pra me machucar Recorderou seu cusco no chão, cê tá de volta antes de saber E você armou a bala, sobra teu trabalho de desarmar E me dá saudade que cê vai passar E você armou a bala, sobra teu trabalho de desarmar E me dá saudade que cê vai passar E você vai me agradecer quando a raiva passar Quando foi a hora pra se arrepender do que você foi De parada raiva, eu te acertei, você nem pensou E foi jogando palavras ou ventos, seus sentimentos pra me machucar Recorderou seu cusco no chão, cê tá de volta antes de saber E você armou a bala, sobra teu trabalho de desarmar E me dá saudade que cê vai passar Vem lá Vem lá E você armou a bala, sobra teu trabalho de desarmar E me dá saudade que cê vai passar Vem lá Vem lá Você armou a bala, sobra teu trabalho de desarmar E você armou a bala, sobra teu trabalho de desarmar E você armou a bala, sobra teu trabalho de desarmar Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, mas o pouco também eu posso dar Eu não tenho nada de ser vaqueiro, nada vai tomar assim vai Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, pedir seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, carreta, produção, JPM, nação Não vai faltar, amor, o resto, por favor, cuidar Menina linda, por favor, casal, mas eu Não vai faltar, amor, o resto, por favor, cuidar Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, mas o pouco também eu posso te dar Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, mas o pouco também eu posso te dar Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, mas o pouco também eu posso te dar Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, mas o pouco também eu posso te dar Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, mas o pouco também eu posso te dar Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, mas o pouco também eu posso te dar Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, mas o pouco também eu posso te dar Pra gente casar Menina linda, por favor, casar, mas eu Não vai faltar o meu rosto Não vai faltar o meu rosto Menina linda, por favor, casar, mas eu Não vai faltar o meu rosto Não vai faltar o meu rosto A segunda é pra você, parceiro bonitinho, tá assim comendo A roupa chega do que zerou Meu jantar e meu jabão Eita! Jantar e meu jabão 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 Jantar e meu jabão